O que é a essência do trabalho? Será que a essência do trabalho é a renda? Será que é a renda? Define-se trabalho por um conjunto de atividades, atividades criativas e produtivas com um único objetivo, que é um bem comum. A gente faz trabalho para atingir um determinado fim. Na realidade, se nós fôssemos expor a respeito do trabalho de diversas formas, principalmente no que tange às leis, que na realidade são conquistas, porque à medida que a sociedade vai evoluindo, nós vamos conquistando novas leis, nós vamos conquistando a melhoria. Haja vista que hoje não tem mais escravatura, mas já existiu. As leis vão se ajustando à medida que a sociedade vai evoluindo. E o trabalho também. Quanto mais uma sociedade evolui, menos pesado se torna o trabalho. Ele deixa de ser um trabalho braçal, se nós voltarmos no tempo, vamos ver que os homens trabalhavam muito mais com o braço do que com o intelecto. Não é verdade isso? Então, à medida que a sociedade avança, o intelecto do homem, através do trabalho, avança. Não precisa ir muito longe. Há 20 anos atrás, eu precisava pegar um telefone e discarar. Minha sobrinha, outro dia, isso já faz algum tempo, a mãe pegou e colocou um telefone daqueles antigos, aquele pretão na frente. Ela falou, o que é isso? Ela não sabia o que era. Então, nós vamos buscar a essência do trabalho. Qual é a essência do trabalho? Como eu já disse, será que é a renda? Nós precisamos da renda. Mas a renda é uma consequência do trabalho. O trabalho, ele é muito mais profundo do que a renda. Nós vamos analisar sobre esse aspecto. Ele é tão profundo, é tão profundo, que no capítulo que João, no Evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 17, Jesus, recordando Jesus, nos traz uma imagem maravilhosa, que é a cura do paralítico que se encontrava na piscina de Pesidá. Espero que esse aspecto de pronúncia seja correta. Esse homem fazia 38 anos e esperava uma oportunidade de entrar nas águas. Porque eles diziam que a água tuflulhava e o primeiro que entrasse na água era abençoado e ficava curado. 38 anos e aí, vejam bem, e aí, um belo dia Jesus vai lá, olhando para aquele homem e diz assim, queres ser curado? Perdão, queres ser curado? O homem paralítico diz para ele assim, senhor, faz 38 anos que estou aqui, aguardando uma oportunidade, e quando a água tuflulha, sempre alguém entra na minha frente. E Jesus vira para ele e fala assim, pois tu queres ser curado, então levanta-te, pega a tua maca e anda. E ele levanta, pega a maca e começa a andar. E uma multidão de pessoas, Jesus se perde na multidão. Para a surpresa dele, os judeus, que condenavam o trabalho no dia de sábado, condenam ele, por que você está carregando sua maca se você, estamos no sábado? Quem foi que te curou? Não sei, porque ele sumiu na multidão. E depois nasce lá no cinérico, na sinagógrafa, enfim, eles encontram Jesus e falam, este homem foi o homem que me curou. E os judeus, condenando mais uma vez, e Jesus nos dá uma lição maravilhosa, maravilhosa. Condenando as chamadas práticas exteriores, os chamados logimatismos, as convenções sociais daquela época, ele diz assim, meu pai trabalha, continua trabalhando até hoje, e eu trabalho também. Isso é de uma profundidade muito grande. Toda, toda atividade, toda ocupação útil, se eu for fazer uma mestra, um resumo, que está no livro dos Espíritos, o resumo da ópera seria o seguinte, toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Qual é a palavra mais importante nessa fase? Olha a gente, vejam bem. Toda ocupação útil é trabalho. Já tem a vida. A utilidade do trabalho, a utilidade de sermos úteis a nós mesmos, mas acima de tudo a alguém. Porque quando trabalhamos, não trabalhamos só por nós. Aí entra também a visão egoística. Nós precisamos entender a essência do trabalho. Eu vou tomar liberdade só para, resumidamente, ler duas coisinhas no livro dos Espíritos, que tem um capítulo que trata sobre a lei do trabalho, mas eu não vou adentrar porque é muito grande, eu recomendo todos a lerem. A pergunta 674 diz assim, A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta do Espírito Verdade. O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo, uma necessidade. Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. O ar que respiramos, nós não pagamos. O sol que brilha e que aquece, e a vida na terra depende exclusivamente dele, nós não pagamos. Deus trabalha incessantemente a cada dia, Ele é o grande Criador. E criou seus filhos a semelhança, como criaturas que criam. Haja vista o celular, os livros que lemos, o carro que dirigimos, o progresso, o progresso. Então, eu digo até a lei, se ela é uma lei da natureza, acima de tudo, eu diria que ela é uma lei universal. Porque se nós olharmos o orbe, o orbe, não só a terra, mas todo o conjunto de planetas, que são perfeitos, não falham em momento algum, o universo não para de trabalhar, está em movimento sempre, 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 sempre. É a essência divina do Criador, sempre criando. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Vejam bem. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação múltipla é trabalho. Eu vou tomar uma mágoa, caminhar minha garganta esfaceta. No Evangelho, vou tomar a liberdade para a gente ver um pouquinho. Obrigado. Nós encontramos no capítulo 25, uma mensagem também maravilhosa, que diz assim, Pedir e dar-se o azar, buscai e achareis, batei e abre-se o azar, porque todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se, vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Olha a explicação. Segundo o modo de verterreiro, buscai e achareis, é semelhante a esta outra, a ajuda-te, que o céu te ajudará. é o princípio da lei do trabalho e, por consequente, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que se põe em ação as forças da inteligência. Fundamental isso. Progresso. progresso em todos os sentidos. Com o intuito, isso aqui é o meu roteirinho, viu, pessoal? Senão a gente acaba indo para lá e para cá, ficava se perdendo. Com o intuito de dar um pouco de luz, vamos dizer assim, a esse nosso coloque, vamos dizer assim, nessa nossa palestra, tem um escritor francês do século XIX, ele desencarnou no início do século XX, Seu nome é Charles Pegui. E ele traz uma parábola muito interessante sobre o trabalho que eu gostaria de comentar com vocês. Muitos de vocês talvez até conheçam, porque ela é muito comum. Ela é mais ou menos assim. Um certo homem vindo, andando, viu alguns homens trabalhando em uma grande obra, numa grande construção. Ele chega, e chega ao primeiro homem, e diz assim, O que faz isso? O primeiro homem diz assim, Não está vendo? Estou carregando e quebrando pedras. Só faltou falar para ele assim, Você é certo? Passa mais um tempo, vem um outro camarada, ele chega para esse camarada e fala assim, O que faz isso? Ele faz assim, Estou a ganhar o pão de cada dia para o sustento de minha família. Meritório, não é? Muito bem. Mas, veja, ufa. Mais um pouco, ele pergunta para o terceiro homem, O que faz isso? Ah, meu amigo, estou quebrando e carregando as pedras, porque estamos construindo uma grande catedral. O primeiro, é o queixume em pessoa, porque, começa com o queixume, e depois vira a revolta. Emmanuel nos traz uma simbologia tão bonita, uma narrativa tão bonita sobre o queixume, que ele diz assim, a queixa é filha da preguiça inconsciente. Isso é muito bom. A queixa é filha da preguiça inconsciente. Muitos de nós nos queixamos daquilo que fazemos, quando, na realidade, isso é muito comum, devemos dar graças a Deus da oportunidade recebida. Ah, mas eu gosto disso, mas se você não tem isso, faça isso e faça bem feito. Que você talvez consiga extrair disso que você não gosta, coisas positivas. Aquele outro, cheio de tédio, entediado, ufa, estou ganhando o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque não está fazendo aquilo que gosta. Quando a gente não faz o que gosta, o mérito de que você está se ajudando na sua família, é claro, é objetivo, é sensacional. Mas é imprescindível você procurar fazer com amor. Porque se você fica entendiado, o que acontece no futuro? Você vai dar um tiro no seu próprio pé. Porque do tédio vem a reclamação, porque ele tem a reclamação, primeiro vem o queixo e depois a reclamação. Percebe a diferença? Uma vez falei para o meu filho, meu filho, não se preocupe com quanto você vai ganhar. Faça o que você quiser com amor. Porque a renda é uma consequência do trabalho que ele tem realizado e digno é o trabalhador do seu salário. Trabalho, trabalho na sua essência. Qual é a essência do trabalho? Vamos recordar mais uma vez, Jesus. Jesus, no capítulo 7, pediu que terei bem-aventurados os pobres de espírito. Nós falamos de humildade, agora é preciso ter humildade para trabalhar também. Lembrando, lembrando o nosso seu Jesus Cristo ainda, como ele diz, aquele que se eleva será humilhado, aquele que se humilha é elevado. Uma das passagens mais belas do Evangelho, porque isso fala de Jesus e fala de nós, porque nós somos que nem os apóstolos que ele dava com Jesus naquela época. A mãe dos filhos diz em Bebeu, João, o Tiago, chega para Jesus e diz assim, Senhor, permita-me enquanto tu estiveres no reino, no teu reino, que meus filhos sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. O que o mestre diz agora, diz para ela e fala assim, mulher, não sabes o que me pedes, porque não cabe a mim de seguir quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, mas sim a meu pai que está no céu. Vira para os dois filhos dela e diz assim, vocês podem beber do meu cálice? Ele se responde, sim, Senhor. E Jesus fala, eu sei que vocês vão beber do meu cálice. mas que não seja assim entre vós, porque os outros, ele percebeu que os outros apóstolos ficaram revoltados, porque ele ficou, é porque ele, não eu. E aí Jesus traz a mensagem que é a coisa mais profunda e mais maravilhosa para mim. Ele diz assim, que não seja assim entre vós, porque aquele que quiser ser o maior, seja o menor, seja o servidor, seja o nosso escravo, e fazei como o filho do homem, se referindo a si próprio, que não veio para ser servido, mas para ser Deus. Olha aqui com os amigos. Não veio para ser servido, mas para ser Deus. E ele continua nos servindo até hoje como Deus, o Pai, dele, nosso Pai, continua nos servindo até hoje. Não é verdade, mas... um almoço foi, eu vou sentar com você, eu nunca vi nada dele, mas tem o melhor aqui, porque eu tenho um trechinho que eu li, e eu achei muito bonito, ele diz assim, muitos empregados querem ser empresários, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, mas para a surpresa de todos, o único homem na terra que foi chamado de filho de Deus, queria ser o céu, a gente até ficou até emocionado com isso, servir, a essência do trabalho está no servir, em sermos úteis, outro dia eu estava pensando comigo, eu falei, meu Deus do céu, a utilidade é a caridade, porque é muito fácil tirar o dinheiro do bolso que dá para alguém, mas, arrumar uma cama na minha casa, lavar um prato na minha casa, ser útil, puxar uma cadeira para uma senhora sentar, ceder o meu lugar, estou sendo útil, e quando eu faço isso, estou sendo útil para alguém, para mim próprio, porque existe mais sabedoria em dar, do que receber, Jesus deu tudo a sua vida, e no último suspiro que da sua própria vida na terra, vai, pai, perdoa-os, porque eles não sabem, pai, no último, ele se doa, ele doa a mão, ele está pedindo perdão por nossas vidas, é importante que nós começamos a façam do sinacruz, é difícil, eu sei, nós estamos na terra, um planeta de provas e expiações, mas que está aparelhado para espíritos como nós, e graças a Deus existe um trabalho para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos criar necessidade em nós mesmos, não julgando o outro, mas julgando antes de tudo a nós mesmos, na profundidade do trabalho, se eu perguntar para a nossa querida Dona Lena, ela vai ver o Chico trabalhado, ela vai falar, meu Deus, e como trabalhar? Às vezes ela podia chegar no quarto dele, ele estava lá quietinho, e ela já estava despertando, ele estava psicografando, ele estava trabalhando para ele ou por nós? Então, estou lembrando aqui do ano passado, é interessante a gente observar, no passado, pessoal, é uma coisa que eu tenho observado, muita gente não tem feito isso, não fala mais isso, se eu perguntasse para o meu amigo Turler ali, eu falava assim, Turler, para onde você vai? Isso é o meu passado, ele falava assim, Paulo, estou indo para um serviço, interessante, ninguém usa quase mais isso, não? serviço, 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 todas as queixas, todas as reclamações, tudo, que não está correto, se nós olharmos realmente no espelho, nós vamos ver que o maior culpado somos nós mesmos, porque na hora que a gente aponta para alguém e também para o espelho, tem três dedos apontando para ele, não é verdade? Qual é o caráter terapêutico do trabalho? afinal de contas ele tem que ter terapia, porque afinal de contas quando a gente ocupa a cabeça, a gente não pensa coisa nada, eu estava conversando com o meu amigo Rubens, que Deus o abençoe, e ele diz assim, uma vez o pessoal comentava que não é o bem de trabalho, mas não deixa de ser, veja ali, toda ocupação útil é trabalho, estavam passando com o Chico em Uberaba, no Impino, o pessoal jogando bilhar no bar, e alguém comentou assim, olha só, meu Deus, vocês são esses homens que não tem o que fazer, Chico falou assim, graças a Deus que eles estão fazendo isso, pelo menos estão com a mente ocupada, porque vocês não estão, poderiam estar fazendo coisa muito pior, toda ocupação é de culto ao trabalho, falar sobre a terapia, sobre o caráter profilático, vamos falar assim, pelo caráter realmente terapêutico do trabalho, eu trouxe um livrinho chamado Respostas da Vida, Psicografia de nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, olha só o que que ele faz, veja bem, trabalhar, olha o tema, trabalhar, se você acredita no valor da preguiça, olha a água parada, se você acredita no valor da preguiça, olha a água parada, seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução, o mundo está caindo lá fora, você está cheio de problemas, com dívidas, etc, trabalha, foca, o tempo é o melhor remédio para nós, não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho, não existe processo de angústia que não desfaça ao toque do trabalho, diante de qualquer sofrimento, o trabalho é nosso melhor caminho de libertação, o segredo da paz íntima é agir um tanto mais além de nossas supostas possibilidades na construção do bem, não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonaram a estrada, continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros, o que você faz é aquilo que você tem, a força está com a razão, mas a razão está do lado de quem trabalha, todos os medicamentos, todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles, quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir, isso é muito bonito, quem trabalha encontra meios de esclarecer, não tem tempo de discutir, o sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e noventa e nove partes de suor na ação e olhadas, agora eu vou ler para vocês uma frase, uma narrativa de nosso querido Emmanuel, sobre tudo que a gente falou, Emmanuel, a medida que nos alonga a ascensão, a medida que nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de ser Deus, olha que coisa profunda, a necessidade de trabalhar por amor de ser Deus, e quem fez isso? Nosso Senhor Jesus, a quem reverenciamos e Ele mesmo nos esclarece, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aquele que quiser meu pai, negue-se a semente com si mesmo, tome a sua luz, venha-se, o grande problema está em negarmos a nós mesmos, que o orgulho ainda fala muito alto, a vaidade ainda fala muito alta, mas a medida que nós somos nos aprimorando, dizer assim, através do nosso esforço íntimo, porque não adianta eu querer fazer algo por alguém, eu posso até ajudar, mas o esforço é de cada um, não é verdade? Interessante, porque todas as pessoas que nós somos Jesus Cristo de novo, Ele nascer com esse dia e não pede mais, porque se caíres de novo, correrás o risco e sem publicar os seus próprios problemas, a medida que nós esclarecemos, vamos adquirindo responsabilidade, a medida que nós esclarecemos o trabalho, vamos adquirindo mais que sabermemente responsabilidade, nos sentimos vituados de nós mesmos, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja aonde for, essa é a realidade da coisa, eu acho que eu concluí, espero ter contribuído para vocês, para que todos nós saímos saímos realmente com a visão de servir, servir, que este é o papel maior, porque Deus e Jesus servem a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo em nossas vidas, com a presença delas, através dos nossos amigos e feitores espirituais, que tanto nos amparam, em nome de Deus, e que Jesus nos abençoe, muito obrigado. Mestre amado, mais uma vez nos canto Senhor, através da prece, rogando-te, que o trabalho possa ser digno e útil a todos nós, e aproveitando o Senhor, neste momento de oração, te pedimos que os nossos dirigentes do planeta possam fazer o possível para trazer à humanidade um trabalho digno, que possam as criaturas corresponderem com alegria e dignidade. Senhor Jesus, que não seja um trabalho escravo como antigamente, mas um trabalho que liberta e que alimenta. Mestre amado, que possamos todos juntos nesse trabalho trazer a oportunidade daqueles que junto a nós possam trabalhar irmanados na ideia do nosso Evangelho, a utilidade, o remédio, as bênçãos do trabalho digno. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre. amém. 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 Obrigado.